Galera, antes de começar a brincadeira, vamos desabilitar o aplicativo ADBlock caso estejam usando, e atualizem a página apertando F5, assim o canal não corre risco de falir e sair do ar, conto com o apoio de vocês. E aí galera, beleza? Bom demais? Bora lá, mais uma partinha aí, Dark Souls 3, tá de manhã aqui, tô com a voz meia rouca ainda, já vamos começar aqui, dando uma teleportada aqui, conversar com o gigante, eu mostrei o gigante pra vocês e esqueci de falar com ele, então vamos voltar pra entrada do sacrifício aqui, rapidinho, falar com o gigante novamente. Pronto, vou subir o elevador aqui, eu me distraí falando com vocês e mostrando o item, que a gente se transforma em algum objeto do cenário, mostrei o gigante pra vocês, pedi pra não esquecerem de estar conversando com o gigante, mas eu mesmo esqueci de conversar com o gigante. Pode isso, Arnaldo? Porque se eu não conversar com ele, eu vou ficar tomando flechada dele, quando eu tentar passar ali na frente, onde a gente vai passar agora, antes de enfrentar o boss da árvore aí, beleza? Tirei um pouquinho dos pés aqui pra mulher ficar mais rápido, subindo esse elevador aqui, vocês não pisam e ficam nele, vocês pisam e saem fora, que aí ele vai descer novamente, aí sim vocês vão ter acesso ao lugar certo aqui. Agora vocês podem voltar e pisar nele de novo e tá subindo, como a gente fez na gameplay passada aí, beleza? Tá ali o lugarzinho que a gente pulou pra enfrentar o demônio de fogo, a gente não vai descer ali, vamos subir direto. Só conversar com o gigante aqui, provavelmente vocês já conversaram, óbvio, que eu pedi pra vocês não esqueceram de conversar, mas o burro aqui esqueceu, tá aqui. O que você quer? Quem é você? Vamos fazer as paz, bichinho, não joga mais flecha em mim não. Beleza, eu ajudo sempre, toma um galho branco jovem aí. É isso aí, vou usar o vocinho do regresso aqui, pra tá retornando agora aqui. Vou direto pra Firelink. Beleza, antes de continuar, vamos upar o que a gente tem pra upar aqui. Agora que eu me dei conta aqui que eu tô com 10 mil souls, vou estourar essas que eu tenho. Se eu tô estourar só mais uma aqui, vou estourar as pequenininhas, não porque eu acho que vai sobrar. Elas também não valem muito, eu vou colocar tudo de vitalidade, vou colocar até 18. Aí, vamos dar uma melhoradinha, até mesmo porque o nosso mago começa com um HP bem pequenininho, né. Vamos falar com o Gay Ret, depois que a gente faz aquela área que a gente fez na gameplay passada, que mata o demônio de fogo. A gente vem aqui e conversa com ele, ele pede pra ir pilhar aquele local. Aí você deixa ele pilhar. E ele, a próxima vez que vocês virem aqui, ele não vai estar aqui, porque eles vão ter saído. E aí, quando vocês retornarem de novo, ele vai estar com alguns itens novos aí, beleza? Pra vender pra vocês. Tá aqui o Pyromance, a gente nem tinha conversado com ele, já pegamos a chama pirumântica. E ele pode, vamos ver aqui, ele reforça a luva, né. A luva agora é reforçada com pedras, não com souls, igual no Dark Souls 1. E ele vende também a armadura, que quem começa com a classe de Pyromance já começa. Com ele aí tem alguns feitiços aí, onda de fogo, combustião grande, que é a Great Combustion, e o suor instantâneo. Ela tem essas magias aí, a bola de fogo também, que é a Fireball, a famosa Fireball. Então fica aí, conversa com ele mais algumas vezes aqui, pra vocês pegarem um gesto com ele, beleza? Vou sair fora aqui e falar com ele de novo pra eu me pegar o gesto. Tem que ser um pouco insistente. Esses caras são meio voados, pronto, boas-vindas. Beleza, acho que agora ele não tem mais nada. Vou falar com ele mais uma vez aqui, só por desencargo de consciência. E beleza então, não temos mais nada pra fazer aqui, temos 1483 souls. E bora lá, let's fight. Agora sim, tem boss hoje, hein? Tem boss. Vamos de volta aqui então, a ponte de Lapidada. Beleza, beleza. Colocar meus bagulhos de volta aqui, porque senão não tem nem jeito de lutar, né? Equipar minha espadinha, meu escudinho. Vou ver se eu consigo colocar alguma das armaduras que a gente pegou. Alguma roupa bem leve, pra aumentar um pouco a minha defesa no boss. Porque boss não dá pra ficar tirando farinha com eles não, né? Tem que ter o mínimo de respeito. Pronto, passamos o mijo da arma mágica na espada aqui. Lembrando que pra passar essa magia na arma, a arma tem que tá no braço oposto ao braço que o Catalyst tá. Deixa eu usar esse ataque forte, que ele é bem eficiente contra esse bicho. Deixou um entulho, velho. Filha da puta, mano. O que eu vou fazer com o entulho, velho? E eu, hein? E pra usar essa magia na arma, ela tem que tá, não pode tá com nenhum tipo de elemento nela. Fogo, raio, enfim, escuridão, não pode. Arrado do quarto. Caramba, é um garfo, né, velho? Que ele é o garfão. Os caras não vai dar pra mostrar agora aqui pra vocês não, porque tá cheio de bicho aqui. Como vocês podem ver, o cara não joga mais flecha em mim. Além de não jogar a flecha em mim, ele joga nos mobs, né? Me ajuda. Amiguinho, velho. Viramos amiguinho. Muito importante falar com ele por conta disso. Vamos catar os itens que tem aqui tudo agora aqui, ó. Tem a alma da Evanescence. Da Evanescence, velho. Bring me to life. Galho branco, que é o galho que faz a gente despistar no meio do cenário. Dá pra passar aqui com esse galho. Sem que o gigante perceba vocês. Olha a alma grande, aí sim. E tanto gigante, clava reforçada. Porra, aí sim, né? Beleza, arma de força aí. E a calça do trabalhador. E eu não consigo terminar de falar. Com aquele galho vocês conseguem passar ali meio que despercebido. Transformando no objeto do cenário. Legal. Tem esse bicho aqui, velho. Vamos jogar uma flecha nele. Ele fica esperando a gente pegar aquele item que tá ali embaixo pra pular na cabeça da gente. É um filho da puta, velho. Esse jogo é foda. Dei uma flechada nele. Mas eu sou o único burro que mostra onde tá o bicho. Pra mesmo assim, se tomar acerto do bicho, né, velho. Tomar ferrado. É brincadeira, hein. Escudo da madeira azul. E toda a veste do clérigo aí. Beleza? Tinha um item que a gente pegou aqui. Que era uma cinza umbral. Que eu mostrei pra vocês. Cinza umbral. Mostrei pra vocês aí no vídeo anterior. Tá, que a gente passou aqui correndo. Pegamos as cinzas que estava aqui. E entregamos pra aquela velhinha que fica lá em Firelink. E depois disso a gente comprou a chave. Do túmulo. Pra libertar a clérica. Tem mais um cara aqui. Esse tava escondidinho aí, né, meu irmão. Toma aí uma cutucada aí. Tem um cara doidão aqui. Esse aqui ele tá doidão. Ele é saiadinho lá. Era saiadinho, né. Subindo aqui tem outro item que vocês devem ter visto ali de fora. Vamos dar uma corridinha aqui e pular. Aqui do outro ladinho. E pegar um item. Uma foice grande. Tá aí. Donhada na foice grande, né. Cadê a foice? Tá aí a foice. Ela pega 14 de força. 14 index. Começa com 105 mais 41. E ela tem um bônus aí de sangramento, hein. Se vocês conseguirem acertar aí. Tem a clava reforçada também. Que tem atributo C em força. Já é melhor. Legal. E tem a clava grande que a gente tinha pegado aí. Que pede 22. E já começa com 148 mais 59 de dano físico. Legal, hein. A foice ela tem um bônus adicional ali de sangramento. Muito legal. Ela dá um dano de quase 40 a mais quando vocês batem muito no cara. Muito legal isso aí. Eu fiz um cortezinho aqui pra mostrar pra vocês uma porta que fica direita aqui. Antes de entrar no boss que fica à esquerda. Abra essa porta. Ela vai dar acesso àquela área que a gente vai pro esgoto. Onde a gente libertou a clérica. E subindo tem uma fogueira mais em cima. E a ponte pra atravessar. Daqui dá pra vocês verem melhor. Beleza. A gente nem vai usar esse atalho aqui mais. A gente já explorou a área toda. Aqui. Pra deixar o bote mais forte possível. E já enfrentar o boss. Beleza. Então eu fiz um cortezinho. Dei uma editadinha no vídeo aí. Pra mostrar pra vocês. Porque eu esqueci de gravar na gameplay. Original. Vamos colocar uma roupa aqui. Fazer uma veste. Colocar uma veste aqui. Mais ou menos. Desde que deixe pro boneco ficar rápido. Beleza. Tá ok. Tirei o escudo. A gente não vai nem usar escudo aqui nesse boss. O boss é todo doido. Porrada dele. Não adianta ter escudo direito. Vamos passar o mijo da mágica na espada. E bora lá. Vamos matar esse cara aqui. Que esse cara é um dos mais fortes. Que fica aqui. Ajudando. A árvore. Então a gente já mata ele. Porque ele é o que dá o maior dano na gente aí. Tanto que só de matar ele. O boss já se dá conta. Então a bola no pé. Vamos começar primeiro estourando essa bola aqui. É duas porradas. Beleza. Já viu que ele teve um dano absurdo ali o boss. Vamos matar esses bichos aqui. Esses bichos são. Escambadas de viadas. Eles são tão burros. Que a árvore mata eles. E eles ficam ali servindo. Igual uns retardados. Brincadeira hein. Já já a gente vai tentar estourar outra bolinha daquela. Deixa eu só limpar um pouco desses caras aqui. Ali ó. Aquela ali ó. Que tá na carnela dele aqui ó. Vamos lá. Beleza. O bicho até tombou. Tem a bola dele. Agora nós vamos bater nas bolas do saco. Não é do saco. Fica na barriga né velho. Tomar cuidado que ele vai dar umas porradas aqui. Espera ele bater. Ele vai tentar pisar em mim. Volta com segurança. E porrada nele. Deixa eu bater com o two hand. Two hand é melhor. Mas agora aqui ele já vai querer me bater de novo. Deixa eu sair de pé. Tá beleza. Vai cuspiu. Vamos lá. Two hand é melhor. Two hand é a segurança espada com as duas mãos. Beleza. Agora quando o HP dele chega aqui. Ele vai quebrar o piso. Beleza. Vou tentar dar um pulo aqui pro boneco cair engraçado. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vamos ver. Olha lá. Escroto. Caiu todo torto velho. Vamos pegar. Agora vai sair essa mão. Essa. É o braço da punheta que eu chamo. Esse braço dele. Tem um jeito legal. Que se vocês ficarem ali embaixo ali. Vocês vão apanhar pra caralho. Fiquem longe dele aqui. Ele vai tentar dar um pulo de barriga. Ou então rolar pra cima de vocês. Depois que ele faz esse movimento. Vocês correm. Fora do alcance. Pra não ser atingido. E depois que ele fizer esse movimento. A mão dele fica parada. Vocês vão conseguir dar uma punida. Olha lá. Agora ele vai pular. Deixa eu sair fora do tombo dele aqui. Pra não tomar peitada. Beleza. Agora eu volto aqui pra perto dele. E vou punir. O braço dele. Beleza. Seguem isso aí. Que isso aí é uma boa tática. Pra tá matando ele. Eu vou correr pro outro lado aqui. Às vezes ele fica tentando correr. Pra cima de vocês aí. Ficou um doido. Olha lá. O bicho senta. Caga. Faz de tudo. É brincadeira esse boss mano. Aquela bola. Aquelas bolinhas que ficam na barriga dele ali também. Ele. Vocês podem tá matando ele por ali. Soltando magia a longa distância. Se vocês estiverem com arco. Só que o dano é menor. Porém. Não deixa de doer nele. Filha da puta. Me deu um tapa. Aí eu errando a espadada. Essa. A Claymore. Ela é uma espada muito boa. Ela tem esse ponto negativo. Ela. O. O. A skill dela é um pouco lenta. Às vezes. Pra alguns bosses. Beleza. Provavelmente a gente vai fazer uma linha mais rápida aí. Mas ela é muito boa cara. Se souber usar ela. Ela. Ela é muito boa. Ela é uma das melhores do jogo. A melhor pra muitos aí. Cadê. 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 O bicho virou toba pro meu lado velho. Vamos correr pra lá de novo. Pra ele rolar. Vou tentar soltar uma magiazinha nele. Já já. Pra mostrar pra vocês. Claro que é sim. Ló. Olha lá. O velha da puta. Correu atrás de mim. Viu. Bom. Bom. Acertei. Pelo menos. Olha lá. Se ele pegar ali. Ele. Quebra o CD dentro da mão dele. Vai um HP bom. Nem recomendo que vocês. Fiquem com pouco HP perto dele. Tentam manter o HP sempre alto aí. Deixa eu sair daqui de perto desse. Vai lá. A mão da punheta. Vamos lá. Vamos bater aqui na barriga dele. Tá vendo? Ele tá mudando. Também. Tô. Perdido aqui. Cacete. Deixa eu sair de perto desse bicho. Que se ela vai sentar abrindo. Levantou o toba pra. Cagar em mim. Vamos pra longe dele. Tô enrolando um pouco aqui. Pra mostrar pra vocês. Beleza galera. Aquela. O bicho fica deitando de costas. Ele acha que eu tô nas costas dele. É burro amigo. Vamos usar uma magia nele. Que se eu usar o lock. Errei. É difícil acertar. Mas a magia sempre vai no cinto da tela. Pronto. Agora acertou. Tomou 96 de dano. Mais um ataque. Ele morre. Eu vou pegar leve aqui. Agora não tem jeito. Agora ele pediu pra eu morrer. Toma aí. Pronto. Já foi o boss. Mais um boss. É defende. O boss da madeira. Prodecida. Dark Souza 3. Pegando essa fornalha da transposição. Ao nós matarmos ele ali. E a alma dele. Já vou mostrar pra vocês pra que que essa serve. Tá aqui. Essa gente tem essa magia. Que eu nem mostrei pra vocês direito. Ainda ela salta bem rápido. As magias. Porém ela tem um dano muito pequeno. É mais pra mobs fracos mesmo. Ou então algum bicho que é muito ágil. Ela é bem rápida. Então ajuda as vezes quando o bicho é bem ágil. Eu vou aí. Então. Beleza então. Vamos lá pra Firelink agora. Tranquilo. Vamos ver o que que a gente faz. Por lá. Beleza. Beleza. Falei um pouco a respeito de soltar as magias aí. Sem usar lock galera. É até legal vocês darem uma treinada. Pra vocês terem uma noção. Não depender tanto do lock algumas vezes. Claro que o lock é obrigação. 99% das vezes. Mas igual no caso do boss ali. Recomendo que vocês dão. Ah não. Pelo amor de Deus. Essa cirula é muito feita. Deixa eu voltar com a tanguinha. Pelo amor de Deus. Aí. Agora ficou bitinha. Nha. Agora ficou bita. Ou. O gay rat. Tá aqui ainda. Eu acho que ele não saiu pra pilhar os bagulhos. Se não era pra ele. Aí. Deixa. Beleza. Manda ele de novo. Parece que o cara não escutou. Acabei de conversar com o cara. Vai pilhar os bagulhos logo rapaz. Beleza. Deixa ele pilhar. Quieto ali. Que quando a próxima vez que a gente voltar aqui. Provavelmente ele vai ter sumido. E depois ele aparece. É. Vamos conversar com esse cara aqui agora. Não esquece de conversar com esse cara. Depois de matar o boss da. Da. Da madeira não. Que é a árvore. Vai conversando com ele aqui. Até ele der uma joia rústica. Pra vocês aí. Beleza. Vamos rapaz. Conversa comigo porra. Aí. Até uma mensagem. Isso. Joia pesada. A joia rústica não. Joia pesada. Perdão. Ela é muito eficaz. Ela tá aumentando. A escala das armas aí. De força. Beleza. Muito boa mesmo. Essa. Essa joia. Óbvio que pra quem tá montando. Classe de. Com força. Ela é muito boa. Mesmo aí. Mostrando elas aqui. Pra vocês aí. Aqui fala. Tem a joia rústica aqui também. Mostrando aí pra vocês. É sempre bom dar uma conferida. De vez em quando. A gente já tem a joia do fogo também. Vou acabar fazendo a espada de fogo. Talvez na próxima gameplay aí. Beleza. Provavelmente uma bastarde. Vamos dar a fornalha da transposição. Que é aquela parada que a gente pegou. Quando matou o boss da madeira. Vocês lembram que eu peguei a alma dele. Mais um item. Beleza. Então. Ele vai tá fazendo a troca agora. Depois que a gente desse item pra eles. Pra ele né. Em troca das almas dos bosses aqui. Com o boss aqui. Da grande madeira. Ele me dá essa espada. O anel. Tem algumas outras aqui. Com a alma do. Daquele porcão que eu matei. No primeiro boss do jogo aí né. De gelo. Ela troca. Porém. São armas. Bem relacionadas a destreza. E força. Eu não vou comprar nenhum. E nenhum anel é útil pra mim. Provavelmente eu vou estourar essas pessoas aí. Mas é muito importante. Vocês derem sempre uma olhada. Porque. Tá sempre propício. As trocas. Dá alguma coisa pra vocês aí. Que está relacionada a build que vocês estão montando. Beleza. Tem boss que é uma dele. Dá magias. Que é muito boa pra magos. Algumas espadas. Que tem skill. Com inteligência. Muito importante vocês estarem sempre olhando isso aí. Tranquilo. Vamos começar a cartinha aqui então. Pra repor os. Os bagulho aqui. Agora eu vou colocar a inteligência né. Vamos dar uma alpada na. Inteligência aqui. Deu pra subir só dois pontinhos. Tá bonito. Tá bom. E. Eu acho que. É isso aqui mesmo. Eu vou conversar com. IOL. De Londo. É. Acho que eu vou fazer. O primeiro estágio. Do evento dele aí. Pra estar mostrando pra vocês. Como conseguir algumas. Coisinhas a mais. Mas eu não vou poder estar conversando com a. Com a Rosária. Porque vai interferir. Nos outros eventos aí. Então vai me pedir. Vai interferir muito na gameplay. Mas eu acho que tem até um certo ponto. Falem aí. Deixem nos comentários aí. Eu acredito. Eu que eu posso. Ubar os cinco níveis de rolo com ela. Que não vai interferir. Acho que só interfere nos outros eventos. Se eu falar com a Rosária. Beleza. Então é isso aí galera. Muito obrigado. Aquela forcinha. Aquele like. Se inscreva. Caso não sejam inscritos aí. Divulga o vídeo nas redes sociais. Pra estar ajudando. O canal. Preciso muito da ajuda de vocês aí. Beleza. Pra levar o canal adiante. Tudo de bom. Até a próxima parte. Fui. Valeu. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.